Os jovens ambientalistas interrompeu o discurso do Ministro do Ambiente e da Ação Climática em Lisboa. Foi assim? Duarte Cordeiro falava nesta conferência em que participou também o presidente da Galpo quando foi interrompido por este protesto destes jovens? O grupo acabou por ser retirado da sala pela polícia. Duarte Cordeiro anunciou também nesta conferência que pode estar eminente à aprovação pela Comissão Europeia do mecanismo ibérico para conter a escalada dos preços da eletricidade.